Shelly News A coisa que é so bom, mas velho Vem, é só daqui Vai, She, é só daqui Vem, She, é só daqui Vai, She, é só daqui Vamo lá Ai, tá, tá, malá, tá, malá, tá, malá, tá, maluco Tá, tá, malá, tá, malá, tá, malá, tá, malá, tá, maluco E, we, we, vai E, we, we, vamos lá Vai, DuTis Julio, DuTis Julio, DuTis Julio, DuTis Julio, DuTis Julio, DuTis Julio, DuTis Julio Che Gwangu lembra da onde? Gwangu lembra da onde? Gwangu lembra da onde? Gwangu lembra da onde? Pega-me pra palha Lística A coisa que é so bom, mas velho Ai vou lhe meter, ai vou lhe tirar Vai ta trabalha canastra, ai ta sabala sabala Quangilemba ta onde, quangilemba ta onde, quangilemba ta onde, quangilemba ta onde As coisas que sou pa mais velho, vem isso daqui, vai che, isso daqui, vem che, isso daqui, vai che, isso daqui, vamo lá Ai ta sabala, ta malata 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 maluco Ai ta malata 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 maluco E uê, e uê, vai, e uê, e uê, vamo lá, vai Do Tijulio, 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 do Tijulio Mano a mota se comporta, ah porque beber na boca, calma, ensina não deste conta, boca fechada não entra mosca Não entra mosca Não entra mosca E uê, e uê, vai, e uê, vamo lá, vai Do Tijulio, 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 do Tijulio Obrigado.